it's olha no som e mais com cap ea e a e mais com e mais com ela ok agora sai agora sai no frechão em vôo vôo ea e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a Ok, deve ter que ver Suda! Gol! Comi, bagulho! Rádio para lá! Yatema! Gol dele! Rádio para lá! Lá o Comi! Bagulho de Comi! Step a step! Gol dele! Gol! Vamos Comi! Satura aqui! One more! Gol! Acertou que vai bater no chão, tá vendo? O que? Acertou que vai bater no chão! Melhor do que bater aqui mesmo! Espera, Kassuri! Gol! Yatema! Rádio para lá! Yatema! Satura aqui! One more! Grupo de bala! Tampou! Satura aqui! Rádio para lá! Unido! Gom dele! Lá, Moura Kassuri! Tampou a bola aqui! Yatema! Rádio para lá! Tampou a bola! Ok! Deincoare! No minuto! Deinco! Tampou! Veste Heel春ani Do mais three Veste Heel春ani Ok Nós vamossuher Om. Vamos lá Começou, dá? 2 3 Bagus comi Middle, middle E ratou lá Bagus comi Bagus comi Bagus comi Bagus comi E ratou lá Bagus comi Vou começar mais rápido agora Cê, 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 cê Cê, cê, cê Aba, cê, cê Baca, baca, baca After libur Libur After libur Lá, cê, cê Lá, cê, cê Lá, cê Lá Cê Cabalinho, cê Cabalinho, cê Cabalinho, cê Cê Batadinho Cê 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 Ah, only one the last goal, não, cara Baca